Eu vou desamassar esse jornal, vai ficar como o novo. Tia Maria, além de professora, agora é mágica. Tá vendo? Ficou bem desamassadinho. Tá vendo esse jornal todinho rasgado? Tá vendo? Eu deixo aí bem inteirinho. Eu não disse que eu consegui, agora tá bem inteirinho. Tá vendo essa chinela? Eu vou fazer ela subir aqui na minha mão. E aí, vem uma mulher no trem. Vá, não rasgo mais não, diga. Meu, uma mulher no trem peidou. Na hora que peidou, aí ela foi e rasgou o jornal que tava lendo. O homem disse, nem imita. Meu, uma mulher no que é B.O.? B.O. B.O. é um tipo de exame. Vem. Um tipo de exame que o povo faz pra saber se é filho ou não. Olha, B.O. B.O. é um tipo de exame que o povo faz pra saber se é filho ou não. O que é constipação? É por isso que eu me atrapalho nas perguntas. Porque ele faz cada pergunta. Cada pergunta tá lá. O que é... Não é o quê? Constipação. Constipação. É quando comer faz mal? Que constipa tudo aqui por dentro, fica com constipação. Aí, aí de estampa. Igual a mulher que lá que eu conheço. Foi pro PA. Quando de estampa é de veio. Passa, não dá nem boa noite, nem bom dia. Vamos. Vem. Dona Helena, o que é extra bico? Extra bico. É uma pessoa que trabalha, já trabalha fazendo bico. Aí passa o dia trabalhando e de noite vai fazer extra. Extra bico. E a senhora conhece alguém que se chama Bruna Sufistinha? Bruna? Sufistinha. Não. Quem foi Bruna Sufistinha? Ora, não sei nem quem é. Imagina quem foi. Bruna Fuxitinha? Sufistinha. Sufistinha. É a mulher que vai pra praia. Sufla. Como é? Sufla. Sufla. Dona Helena, onde a senhora se vê daqui a cinco anos? Aonde é que eu vejo? Onde a senhora se vê daqui a cinco anos? Me vejo no mesmo canto, todo dia. Aonde? No espelho. Isso é quando o espelho não quebra. Quebrou nem lá o vejo. Caramba. O porra foi escaiado. Dona Helena, é verdade que a senhora tem um sofá e uma cama pra vender? Que maioria. Quem é que tá vendendo minhas coisas? É? Eu não sei disso, não. Pronto, eu vou fazer assim. O sofá, o compra à vista. E na cama a senhora me dá 30 dias. Ah, me gracinha. Tem um conselho ali, vai lá. Vai escovar os dentes. Cujo governo morre. Vai, diga aí eu. Eu morro, tu morre, ele morre. Eles morrerão. E eu me ressuscito. Ah, meu Deus. Dona Helena, o que é suave? Suave. É quando uma coisa é bem cheirosa. Pronto, um perfume cheiroso ou um peito sedorento. Aí é suave. O peito sedorento, meu dedo. Não tem fim de se acabar, aí perdeu a cor suave. Tem que me aguentar. Ah, não. Como se diz? Eu estou com dor de barriga em inglês. Aula de inglês, né? É, essa razão é em inglês agora. Estou com dor de barriga. Vigamos que a senhora está lá nos Estados Unidos e tem que dizer para o cara no meio da rua que a senhora está com dor de barriga. É, dor de barriga em inglês. Eu fui assaltado em inglês. E, dor de barriga em inglês. Onde é que eu incorporo que está lá no meio da rua? En inglês? Diga que eu quero ficar bonita, em inglês. Eu sou uma mulher linda e estou procurando um trabalho de estreita. Não, queres nada, mentir não. Banheiro em inglês. Deixo. Que? Deixo. Cigarra e ninguém entende. Diga o nome de todos os planetas do sistema solar. Mercúrio. Como é o nome do outro? Júter? Ah, eu me esqueço. Putão. Gente, eu comecei as aulas com mágica e com mágica vou terminar. Mas eu preciso de vocês. Clique em se inscreva e veja a mágica. Vai aumentar mais um. Vocês ouviram como vai aumentar? Deu certo não? Pois peça o seu amigo para se inscrever e olhe como vai dar certo. Sua questão esta muito maior co explique a palavra precisa no seu ponto. Quem é o seu году? Quase. Quase. Obrigado.